Essa égua sensacional, olha a beleza dessa égua, olha o porte, olha a estrutura, galera, parece um garinhão com essa estrutura É uma égua muito forte e tá em cima dela é o Renato, galera E galera, essa égua sensacional que estava fazendo ótima campanha com o Raulzinho, Maia Filho Já correu o Suerivan Filho, correu nele, já correu também o Gordacaman, correu o Walter Xavier que destacou ela na categoria derby E agora estava correndo o Raul Maia Filho, se destacando em várias provas Foi até para os campeões e campeões dessa égua, essa égua não tem brincadeira não Égua com muita explosão na faixa, égua grande, é muito grossa essa égua, parece um tambor, viu galera E agora galera, ela vai fazer parte do Ares São Pedro, a seleção brasileira da vaquejada Porque lá só tem máquina galera, show pantera, cobiçado Fred, amuleto Don Whitty, question part-tree, arcanjo touro, roland e efonte Tem vários outros animais galera, que esse Ares tem É uma Ares sensacional, além de ter as melhores vaquejadas com muitas premiações de destaque O Ares que fica lá no Maranhão e agora a tia Zia Lil vai correr junto com o Reinaldo Veloso Reinaldo Veloso que corre no cavalo roland e efonte e também no lip-sand que corre também em outros animais O Ares São Pedro sempre está evoluindo, buscando genética, animais de grande destaque nas pistas de vaquejada Animais com muita reprodução, o Ares São Pedro com certeza, um Ares que não é muito novo, viu galera Entrou há pouco tempo, mas com certeza ele já é uma das melhores Ares de vaquejada do Brasil Então galera, Ares São Pedro sempre evoluindo e com a tia Zia Lil Ares São Pedro sempre evoluindo e com a tia Zia Lil